Música Relacionamentos à distância é o assunto sobre todas as coisas desta noite. E por se tratar de um tema relativamente novo, ele gera muita polêmica e divide muito opiniões. O nosso repórter Fernando Paes foi às ruas ouvir a opinião de homens e mulheres sobre o assunto. O relacionamento por si só já é difícil. Imagina ficar longe da pessoa amada por mais de meses sem o contato físico. Você aí, manteria um relacionamento à distância? Não, acho que você tem que estar junto com a pessoa. Agora pela internet não tem, você não conhece, você não sabe. Não. Não? Não. Por quê? Eu não gosto. Difícil. Úmico. Um longe, o outro, do outro lado, é ruim. Existe isso. Não, conhecer até que eu conheço, mas na moral eu acho que não. É muito... Sim, tem que conhecer a pessoa melhor pra entrar no relacionamento. Eu acho que também, eu acho que não é meio seguro, né? Não. Não, por quê? Por que não? É artificial. Não, eu não namoraria. A distância atrapalha. Sim. Não, inclusive minha esposa, eu conheci ela pela internet. Não, muito difícil. Não? Por quê? A distância é complicada, né? Eu falei, isso, eu tenho um monte. Não sou daqui, eu sou de circo. Então eu conheço muita gente, um dos anos inteiro pela internet, conversando. Rapaz, é meio difícil, hein? Conhecer a pessoa, né? Não, mas depois? Conhecesse pela webcam, ligasse e tudo. Acho que não. Eu moraria. Problema nenhum. Não. Nem nenhum. Tá, sim. De toda forma. Importante? É conhecer pessoas, é se relacionar. Eu prefiro visualizar a pessoa com quem eu tô relacionado. Então não, eu não namoraria. Por quê? Pai, porque é perigoso, né? Não, não dá. Por quê? Não, porque eu acho que não. Tenho que conhecer, não é minha praia, né? Não manteria. O que você conhecesse é o seu grande amor aqui em Goiânia e ele viajasse para os Estados Unidos. Era possível manter esse relacionamento? Ah, a gente tinha que ver, né? O que ia acontecer no decorrer. Só se gostar muito. Mas mesmo assim, eu acho que não dá certo. Distância é muito grande, igual, pelo menos se fosse uma cidade de bem perto. Não é confiar na pessoa, não sabe o que ela tá fazendo, né? Lá, às vezes tá traindo. Mas se ela viesse pra cá ou eu pra lá, quem sabe poderia dar certo, né? Complicado. Aí complicaria um pouco. Ou a falta de contato físico, carinho. Também. Isso ajudaria nessa dificuldade. Ele ia levar um monte de chico, mas conseguia ver. Ele ia levar um monte de chico? É. A distância. O amor esfria. Ah, cara, eu prefiro o negócio cara a cara. Contato físico. E isso melhor. Eu acho. Temos vários clientes aqui que ficam horas e horas aí batendo papo na internet. A distância, às vezes, não atrapalha justamente por questão da internet. Você poder estar conectado com as pessoas sempre. Não, não seria. O importante é ter a pessoa que você ama no coração. Não, pode até existir. Pode até existir. Tem gente que se sujeita a isso. Eu não me sujeitaria a isso. Uai, ele vai me trair lá no outro lugar. É, tem que se ver de vez em quando, né? Ficar só longe não dá, não. Só longe não dá. Não. Desde que houvesse oportunidade de vez em quando se encontrar, é possível.